Opa! Joia, tudo bem com você? Muito prazer, se você ainda não me conhece, meu nome é Walter Júnior, praticante simpatizante de Cubo Mágico e você está no canal Cubo é Vida! Hoje você caiu no vídeo certo, se você está querendo aprender como resolver o Cubo Mágico 3x3, tenho plena convicção que você vai conseguir aprender com esse tutorial simplificado que eu fiz, então fica até o final do vídeo que você vai aprender. Mas antes, como já é de costume aqui do canal, eu quero rapidamente ler uma passagem bíblica para você e fazer uma pequena oração para o meu e para o seu coração, para que ocorra tudo bem com o seu aprendizado, tá bom? A palavra que eu vou ler aqui está em Tiago capítulo 4, versículo 17, que diz assim, Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Em algumas versões, vai estar sim. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. O que aprendemos com isso daqui? Sempre devemos fazer o bem para as pessoas, para os animais, com o próximo, aquele que está distante, não importa. Então, eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Um amigo seu está chorando e nos pequenos detalhes, né, estão as grandes coisas. Se aproxime, fale, ó, não sei o que está acontecendo com você, mas vai ficar tudo bem. Faz uma breve oração com Deus, né, pedindo, Papai do Céu, por favor, tire a tristeza do coração desse meu amigo e coloque a sua paz. É o que te peço, em nome de Jesus, amém. Uma oração simples, porém eficaz. E isso serve para todos. Para as crianças, adolescentes, adultos, idosos, serve para todos nós. Beleza? Então, agora eu vou fazer uma rápida oração. Peço que você feche seus olhos e vamos junto orar. Querido Deus, bondoso e maravilhoso Pai, graça te damos, Senhor. Obrigado pelo teu agir, pelo teu amor, cuidado, misericórdia. Peço que perdoe as nossas falhas, nossos pecados. Nos ajude a fazer o bem ao próximo, Senhor, por favor. Peço também que o Senhor abençoe essa pessoa que está assistindo esse vídeo, não só ela, como todos os seus familiares. Abra o entendimento dela, que ela venha entender todo o conteúdo que eu vou estar passando aqui. Sabemos que isso vai trazer benefícios a ela, né? Memória, coordenação motora, raciocínio lógico. Então, vai fazer bem a ela. Peço que o Senhor abençoe para que ela consiga aprender tudo certinho. Por favor, é o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. E aí, bora lá então para o tutorial? Vamos lá. Bora lá então. Como montar o cubo mágico 3x3. De uma maneira bem simples. Ao meu ver, é um dos melhores métodos para iniciante. Então, eu vou embaralhar aqui meu cubo mágico. Essas aulas consistem em sete vídeos. Um vídeo para cada etapa. Então, é o método de camadas de como resolver o cubo mágico. Um vídeo para cada etapa. Antes de mais nada, é importante que você veja o vídeo até o final. Não pule nenhuma parte. A partir do quarto vídeo, vai ter algumas dicas. Algumas colinhas que eu vou passar para vocês. E vou deixar disponível também essas colinhas. No link da descrição, caso você queira baixar. Tá ok? Então, eu vou te passar agora uma pequena introdução. Que é muito importante. Para abrir o seu entendimento a respeito do cubo mágico. Porque o cubo mágico tem seis lados. Certo? Esse aqui é o núcleo dele. Então, por exemplo. Esse aqui é o lado branco. Esse aqui vai ser o lado laranja. Então, através do meio, do centro. Você vai ter a orientação de qual lado. De qual cor vai ser aquele lado. Então, aqui vai ser o lado vermelho. Por exemplo. Se eu quiser trocar esse centro branco por esse lado vermelho. Não é possível. Tá? Porque quando eu desço aqui o branco. O vermelho desce junto. Eles são parafusados. Então, de certa forma. Ele já orienta. Que ele te dá uma indicação de qual lado vai ser aquela cor. Então, aqui vai ser o lado branco. Aqui vai ser o lado laranja. Amarelo. Vermelho. Daí por diante. Certo? Qual que é a primeira etapa? Eu vou mostrar lentamente para vocês. Como que resolver. Mas esse aqui é o objetivo que você vai ter que alcançar. Então, não fique virando o cubo toda hora. Ache o centro amarelo. Coloque ele para cima. Certo? O centro branco vai ficar para baixo. Orientado para baixo. Então, o centro amarelo fica virado para cima. E aí, você vai fazer a cruz branca. A cruz branca tem quatro peças. Nesse cubo aqui que eu estou dando como exemplo, tem só os adesivos da cruz. Para você ter uma visão mais limpa, né? Sem as outras cores. Então, por exemplo, você vai ter que procurar aonde está as peças brancas. Essa parte é bem intuitiva. Não é difícil. Não precisa de grandes fórmulas. Se você tentar, você vai conseguir. Então, por exemplo, eu estou vendo essa daqui. Eu já subo ela. Vi outra aqui. Se eu subir ela direto, essa aqui vai sair do lugar. A gente não quer que ela saia daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um espaço vazio, que é esse daqui. Coloca aqui. E aí, você pode subir essa daqui. Beleza? Essa aqui aconteceu a mesma coisa. Mas se, por exemplo, ela tiver a sua esquerda, você pode subir pela esquerda aqui. Então, eu já coloquei uma, duas, três. Falta apenas uma. Apenas uma. É igual eu falei. São quatro peças brancas. Já coloquei três. Falta uma. E aí, geralmente, a pessoa faz o quê? Gira aqui, ó. E fica girando, 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 girando. E a peça não sobe. Por quê? Porque ela não está aqui. Então, dá uma analisada no cubo, pra você perceber onde ela está. Ela está aqui, ó. Certo? Não fica virando cubo. Mantenha o meio amarelo pra cima, pra você não se perder. Então, eu achei ela daqui, ó. Eu coloco ela do lado que eu quero. Giro duas vezes. E aí, ela vai subir. Vou fazer nesse cubo aqui. Que o seu está assim, né? Então, eu vi essa daqui. Subi aqui. Tô vendo essa. Subo aqui. Girando apenas uma vez. Vi outra aqui. Se eu subir ela, vai tirar essa. Eu não quero que tire essa. Então, tem um espaço vazio aqui, não tem? Eu deixo esse espaço vazio aqui, ó. Rodando em cima. E aí, eu posso subir ela. Beleza. Uma, duas, três. Se vir uma quina branca assim, junto, não tem problema. Ignora isso. Então, por enquanto, você vai ignorar as quinas. Vamos prestar atenção apenas nas peças da cruz. A última e quarta é essa daqui, ó. Eu não posso subir ela direto agora. Porque ela está invertida, ó. Não é interessante pra mim. Então, como que é o jeito mais simples de eu resolver ela? Ela tem que vir pra cá, não é isso? Então, eu vou deixar ela mais perto do lugar pra onde ela tem que ir. Aqui. Então, quando ela está assim embaixo, deixe ela na segunda linha. Na segunda linha, você vai deixar ela assim, ó. Rodando uma vez pra cá. Ou você pode rodar pra cá também. Ela vai ficar na segunda linha. Certo? Feito isso, eu posso subir. Mas não agora. Porque se eu subir agora, essa aqui vai sair do lugar. Ó. Então, eu quero que ela venha pra cá. Eu vou tirar o espaço vazio. Coloco ele aqui, ó. E consigo subir. Essas duas quinas vieram juntas. Mas isso você pode ignorar. Caso aconteça essa situação, você já colocou uma aqui. Outra aqui. Outra aqui. E a próxima que você quer colocar, está aqui em cima. Porém, invertida. Não tem problema. Você vai deixar ela na segunda linha. Girando aqui a sua frente assim. Ela ficou na segunda linha. Pode ser pra esse lado. E pode ser pra esse lado. Não tem problema. Agora, se eu subir ela, vai tirar essa daqui. Então, você coloca o espaço vazio aqui. E assim você pode subir. Beleza? Pegou isso? Tenta fazer algumas vezes. E aí você já pode continuar o vídeo. Qual que é a próxima etapa que é bem simples? É descer essa cruz branca pro lado branco. Porque aqui nós montamos ela em volta do centro amarelo. Então, eu vou descer ela pro centro branco. Mas antes, muito importante, você tem que combinar as peças. Essas peças de cruz, elas têm duas cores. Ó, essa aqui ela é branca e verde. Essa aqui ela é branca e azul. Branca e vermelho. Branca e laranja. Então, combinem as peças antes. Vamos começar por essa daqui. Você pode escolher uma qualquer. Essa aqui é branca e vermelho. Esse meio aqui é laranja. Então, não está combinando. Vamos fazer ela combinar. Você pode rodar aqui em cima, assim, ó. Aqui é o azul. Aqui é o vermelho. Já está combinando. Então, aqui eu vou descer ela pra baixo. Como que eu desço pra baixo? Rodando duas vezes. Se tiver na sua frente, você roda a frente duas vezes. Pode ser pra qualquer lado. No caso, ela vai chegar lá embaixo da mesma forma. Então, eu girei pra esse lado, ela chegou lá embaixo. Você pode rodar assim, desse lado também, ó. Ó. Aí, ela vai lá pra baixo. Se ela tiver a sua direita, ó. Um, dois. Também deu certo. Se ela tiver a sua esquerda, mesma coisa. Um, dois. Se tiver com dificuldade de girar, só pra você entender, ó. Tô pôndo o meu dedo aqui, ó. Ó. Um, dois. Ela vai lá pra baixo. Então, branco e vermelho tá combinando com centro vermelho. Escolhemos mais uma. Essa daqui. Ela é branca e azul. Tá combinando com centro? Não. Esse aqui é o verde. Então, eu posso rodar em cima aqui, ó. Até achar o centro verde. Ó. O centro azul, perdão. Então, eu achei aqui o centro azul. Beleza? Agora, eu posso rodar duas vezes. Lá pra baixo. Não precisa ficar olhando lá embaixo, tá? Essa daqui não vai sair daqui. Essa vermelha que você já colocou. Então, eu vou colocar agora essa daqui. Branco e azul. Combinando com centro azul. Um. Dois. Desceu. Próxima. Branca e laranja. Está combinando com centro? Não está. Então, eu posso rodar aqui em cima. Ou, se você quiser, você pode rodar as duas camadas de baixo. Ó. Até você achar o laranja. Achou. Branco e laranja. Está combinando com centro laranja. Posso rodar duas vezes. Um. Dois. Foi. Foi. A próxima é essa daqui. Branca com verde. E, coincidentemente, já está combinando com centro verde. Aí, eu vou só descer ela. Um. Dois. Fechou. Então, a cruz branca está pronta, combinando com os centros. É muito importante essa combinação para o cubo não travar. Daí, você consegue continuar para a próxima etapa, que é orientar essas quatro quinas. Está no próximo vídeo. Eu sugiro que você não vá para o próximo vídeo sem conseguir fazer essa cruz branca, já do lado branco, sem precisar assistir o vídeo. Então, tenta decorar essa parte primeiro, para você poder ir para a próxima etapa, que é colocar as quinas. Se você já conseguiu, já pode ir lá para a próxima etapa. Bora lá? O link está na descrição, ou você clica aqui também. Mas, o link da segunda etapa está na descrição. Então, bora lá. Valeu. Até mais.